Então, gente boa, nós continuamos e agora eu tenho aqui comigo alguém que me é tão preciosa e querida e amada quanto alguém da minha carne, do meu sangue, da minha família, da minha história. São muitas gerações de amizades. Os meus avós foram amigos dos avós dela, minha mãe, dos bisavós dela. Minha mãe foi amiga da avó dela e eu também, da avó e do avô que ainda vive. Fui amigo da mãe dela e dos irmãos e me tornei amigo do pai dela, o Homero Reis, quando nós tínhamos 19 anos de idade, mais ou menos. De modo que são muitos anos de amizade. E a Tirza Reis, eu posso dizer que vi nascer e crescer e se tornar essa mulher bonita, inteligente e cheia de amor e de carinho e de vontade de servir a vida. De ser uma semente divina na existência. Minha filha, você está em casa, você sabe disso, né? Que alegria, só com essa introdução eu já fico emocionada, né? Porque é isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu estava vindo para cá e pensando nisso, né? Nessa história de amor antigo. Então, muito bom estar aqui com você. E que o tempo só aduba, não afasta. É verdade. Quando a semente é verdadeira, o tempo só enriquece. É verdade. Não importa onde se esteja, aquilo ali é. Luta. Faz parte das coisas que são. Sim. E você está aqui, ela iniciou um programa aqui na Vem VTV, na segunda-feira à tarde. Isso. Às 15 horas. Fala para a gente como é que é o desenho do programa. Ah, esse programa está sendo incubado já tem bastante tempo, né? A gente tem sonhado com ele tem um tempo e agora chegou a hora de germinar mesmo, de começar a ver os brotinhos que ele está começando a dar. E ele passou por vários formatos, mas a ideia que está chegando mesmo agora é a ideia da gente poder conversar com essa mulher moderna, essa mulher contemporânea. Com esses dilemas que a gente tem vivido na contemporaneidade, que endereçam muito para o feminino, para como que a gente se coloca, as dores. E eu venho de uma história, né, Caio, você sabe disso, né? De muitos anos de prática no consultório, como psicóloga clínica, como coach. E há mais ou menos quatro anos atrás, desenvolvendo um trabalho específico para mulheres que eu chamei de Vem Ser Mulher. muito a partir do que eu escutava dessas mulheres no consultório, na clínica, nas rodas de conversa que eu fazia com esses grupos de mulheres e também muito mobilizada pelo próprio momento que eu estava vivendo, das minhas próprias dores, quando eu me separei, de ser mãe de duas crianças e ao mesmo tempo ter que fazer a vida acontecer e ter que estar disponível para a vida e desejosa de vida e de seguir vivendo e de seguir contribuindo. No processo de coaching, né, que o Braulio conhece também bem, né, Braulio? Então, assim, no meio disso tudo, esse programa começou a se desenvolver do ponto de vista presencial. Trazendo, trabalhando mesmo as dores dessas mulheres, como que a gente pode se capacitar de jeitos novos, a estarmos mais inteiras na vida, nos sentirmos disponíveis e autorizadas a sermos quem somos, em todos os níveis, olhando... Você acha que, por exemplo, a sua experiência de divórcio, que eu acompanhei bem de perto... Bem de perto... Bem de perto... Eu acho que essa é uma das palavras menos usadas na designação do processo e na experiência pós-divórcio. Sim. Porque o pessoal se concentra tanto nos conflitos do casal, que deixa de perceber que, por mais conflituoso que seja, é como se você tivesse um braço que te fosse antagônico, que batesse na tua cara, de vez em quando te provocasse, porém, cortando, amputando, fica a presença daquela ausência, como angústia, perene, e muita gente não consegue ver que sofre disso. Exatamente. Eu acho que essa, talvez, tenha sido a maior dor. Que é, justamente, você lidar com uma coisa que era tão sua, tão carne da sua carne, e de repente você se vê apartada daquilo, né? E mesmo que aquilo estivesse te fazendo mal, se reconhecer no mundo, sem esse pedaço, é um processo de reidentificação, de construção de uma nova identidade. E que eu entendo que, para nós, mulheres, sabe, essa é uma dor até mais profunda, talvez. Porque nos é ensinado, desde muito cedo, os homens são. Os homens se identificam a partir do seu próprio fazer. E é muito comum, para nós, mulheres, sermos educadas desde muito pequeno. Hoje está mudando isso um pouco. Mas ainda na minha geração, você escuta muito a necessidade de um par, para que você seja... É, completa. Completa. Então é como se fosse assim... É a outra metade. Isso, é a outra metade da laranja. É quem... Nossa, mas você já está namorando? E como se você se identificasse no mundo, ou como se você só fosse autorizada a ser plenamente feliz, se você estivesse ao lado de um homem, a quem se ancorar, a quem vai te proteger da vida. Eu já ouvi algumas vezes, mas a frase que eu vou dizer aqui é especificamente de alguém viva no espaço-tempo. Mas eu ouvi a mesma coisa com outras formulações. Quando o marido dessa pessoa, há 47, 46 anos atrás, decidiu sair de casa, porque tinha se apaixonado por uma pessoa com a qual ele trabalhava, essa mulher, mãe de quatro filhos, chamou os filhos maiores e falou, olha, vocês, eu vou botar você ali, você acolá, você acolá, e você vai para um orfanato, um internato. Para o mais novo. Por uma razão, eu não sei ser mãe sem pai no mundo. Então, tchau. E foi, na realidade foi mesmo. Foi não no sentido de não voltar mais. Ela ia e vinha, ela só nunca mais esteve. Entendi. Nunca mais ficou. E eu acho que isso decorre muito dessa história que é, você veja, tem 46 anos, não é o dia de hoje. Mas no passado, essa era, para muita gente, quase uma impossibilidade. Sim. Por isso os padrinhos eram tão importantes no passado, para cumprir nesse papel. Os avós eram muito importantes, porque às vezes, no caso da mulher, especialmente, ela não sabia mais quem ela era. O que você falou desse processo de reidentificação, não é só uma conversa de natureza psicológica. Isso dói no ser inteiro, é visceral. É corporal. A gente sente essa dor no corpo. Ela não é uma dor imaginada ou construída mentalmente. Ela dói no corpo, no peito, assim, um aperto no peito, é uma dor nas costas. É uma dor física. E talvez o grande processo de libertação é possível, né? Porque muitas vezes as mulheres, quando vêm de processos assim, e eu mesma, às vezes a pergunta que a gente se faz é assim, meu Deus, alguma hora, essa sensação, é porque é a presença da ausência, né? Então é aquele vazio, mas que ao mesmo tempo te aperta. É uma coisa que às vezes é difícil de nomear. E às vezes a grande dúvida que esse momento encerra é, será que algum dia isso vai embora? Isso passa? Essa dor vai passar em algum dia? A vida transcorre. As coisas cotidianas, elas seguem acontecendo. Mas o quanto disso é performance que a gente está fazendo? É, você continua funcional. Sim. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas movida pela pulsão da angústia. Exatamente. E o grande desafio que eu vejo hoje, sabe, Caio, é a gente fazer esse processo que eu acho que é um processo, na verdade, de transmutação. De você efetivamente se dar tempo para olhar para essas feridas, porque no nosso tempo de hoje, até também nem é muito te autorizado. Você não tem muito tempo para sofrer essa dor também, né? Porque tem o time da galera que bate no céu e fala assim, levanta a cabeça, para com isso menina, deixa de bobagem. A fila anda. A fila anda. E as pessoas acreditam nisso. E uma mulher bonita como você, e eu posso dizer isso porque eu posso dizer isso. É verdade. Tá na cara. É, tá na cara e ela, eu ouvi ela se transmutar desde que saiu do ventre da mãe. É pai também. Uma mulher bonita como você recebe esse incentivo de dia e de noite. Ninguém quer te permitir o direito ao luto. Exato. Mulher bonita não pode sofrer. É. É o que o pessoal, o pessoal em volta parece que vê, parece um desperdício que uma mulher bonita esteja sofrendo. Então você, a toque de caixa tem que ser movida. Tem que botar o outro lugar. É. E tem essa coisa de não poder sofrer e tem essa coisa de não poder estar só. É. Como se tivesse quase um erro. É uma anomalia. É você escolher. Mas não é possível. Muito. A gente escuta. Mas não é possível. Você. Logo você. Logo você. Logo você. E eu tive algumas amigas quando a separação aconteceu. E escuto isso também das minhas pacientes, das minhas coaches, que as pessoas ficavam, às vezes, as pessoas sabendo da situação, elas vinham, na verdade, eu que tinha que consolá-las, porque elas não conseguiam acreditar que como eu, se comigo isso tinha acontecido, imagina. Eu falo, gente, quem dera que isso fosse uma razão consistente para as coisas acontecerem ou não acontecerem, né? E eu estou aqui querendo apenas levantar e abrir o apetite para você assistir ao programa da Tisa em Segundas Feiras com todas as suas reprises na BNB TV e também quero que você veja os endereços dela no Instagram, no Facebook, no site dela, nos contatos todos que eu espero que os meninos estejam colocando. Então, está aí nas redes sociais, Tisa Reis Oficial. Tisa Reis Oficial. Então, você acha ela aí, olha só. Esse daí é um evento bem especial, Caio, que vai acontecer. É. Qual é? Vai ser agora, nessa quinta-feira. Mãe Equilibrista. Dia 26, exatamente. Dia 26, agora, às nove e meia da noite. Mãe Equilibrista. Mãe Equilibrista. É um webinário que eu estou fazendo, então só pode assistir quem se inscrever. Então, tem que entrar lá nesse link e se inscrever. E o objetivo é a gente conversar justamente sobre esses desafios, né? De nós, mulheres modernas, mães contemporâneas, mostrando que é possível. A gente, mesmo diante de todas essas coisas que a gente estava conversando aqui, dessas pressões sociais e tudo, você ter um espaço de solitude e de você se dar tempo de se reconhecer no meio disso tudo e pensar como você quer se posicionar, como você quer dar significado a essas coisas todas. Então, nesse dia, especificamente, eu vou estar falando sobre culpa e cansaço. Quinta-feira à noite. Quinta-feira, agora, nove e meia da noite. Nove e meia da noite. Nesse endereço que está aí na página. Conteudo.almero.com .com barra tisa reis traço. Mãe Equilibrista. Mãe Equilibrista. Assim me vejo e assim me vejo. Se inscreva lá no Mãe Equilibrista. Faça isso hoje mesmo. Maravilhoso. Que coisa boa, minha filha. Deixa eu fazer uma. Claro, pode fazer dez. Posso fazer uma. Fico curioso. Por favor. É que ela é minha professora. É verdade, né, Braga? Braga é meu aluno da pós-graduação em coaching, né? Exatamente. Ô, Tia, qual que é o drama mais recorrente que a mulher moderna vive hoje? Ah, esse é bom. Na sociedade líquida. Na sociedade líquida, o drama que a gente mais vê é a auto-exigência e o desejo da perfeição. Sim. Sabe? É esse paradigma, assim, da perfeição de que você tem que ser 100% em tudo. E uma certa sensação interna de que se for assim, se eu não for perfeita, eu não valho nada. Eu não significo nada. Eu não sou digna do amor. Eu não sou digna. Então tem que ser perfeita em tudo na vida. Tem que ser perfeita no trabalho. Tem que ser perfeita na maternidade. Tem que fazer tudo sorrindo. Tem que ser magra, porque isso é um paradigma também. Toda mulher precisa perder 2kg, né? Não é? Pelo menos. Então, assim, você tem que fazer tudo isso. E outra, você tem que fazer tudo isso sem mostrar que você está fazendo esforço. É, que você é natural. Que isso é natural para você. É a opressão dos avatares. É, é a opressão dos avatares. Exatamente. As mulheres estão correndo atrás de muito 3D, de muito avatar, de muita coisa que não existe. Quase todos os paradigmas são artificiais, são fabricados e são de uma generalização universal, opressiva e tirânica. Que rouba a singularidade, a identidade, o autoconhecimento, a pacificação, a alegria de ser quem é, o desenvolvimento da alegria potencial de ser e de se alegrar consigo mesmo muito mais. E a valorização dessa dimensão santa, que é a absoluta singularidade de cada um de nós. Essa é a verdadeira santidade. É você abraçar isso, amar isso, ser grato por isso e deixar isso se desenvolver e não é em referência e em relação a ninguém. É o que vai crescer em mim. Isso é que é maravilhoso. E daí vem a libertação. Quando você encontra esse descanso, o resto começa a demolir como desafio opressivo e artificial. Esse é meu maior sonho, sabe, Caio? Eu fico vendo muito a minha filhinha. Eu tenho um filho e uma filha, né? O Gael hoje está com 7, a Nola com 5. E eu fico olhando para eles dois e para ela, que é mulher, então tem esse vínculo, sabe? E eu fico pensando, gente, o meu trabalho hoje tem muito a ver com eles, com a gente poder... Porque essa opressão é ruim para homens e mulheres, em níveis diferentes, de formas diferentes, mas ela é ruim para todos nós. De que eles possam crescer se autorizando o ser, sabe? E no programa que eu estou fazendo aqui com vocês, na Vem Vê TV, tem muito esse objetivo, sabe? E essa é a maior chamada, que essas mulheres possam ter 20 minutinhos, que é o tempo que a gente vai estar junto, como se a gente estivesse em petit comitê, no consultório, conversando sobre essas coisas. Se autorizando a falar sobre o que em geral não é dito e em geral a gente não pode conversar, porque a gente está sempre correndo atrás desse padrão. Que a gente possa soltar um pouquinho esse padrão e ver o que ele significa efetivamente em nós, sabe? O que é coerente com a nossa integridade humana, nesse sentido da libertação, sabe? Minha filha linda, Deus te abençoe. Amém. E muito, muito obrigado por ter vindo, Tia Zazinha. E vocês anotem todos os endereços da Tia Zazinha. E quinta noite, lotem a sala, nove e meia da noite, o endereço está aí, Mãe Equilibrista. Dá uma chegada lá com a Tia Zazinha, eu vou ficar muito feliz em saber que vocês foram. Muito obrigada. Te amo, minha filha, Deus te abençoe. Também, profundamente. Te amo, até domingo, se Deus quiser. Sim, com certeza, nos vemos domingo. Amém.